Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretaria de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Depois desta inqualificável intervenção do Grupo Parlamentar do Chega, vamos então à discussão do ponto… Inqualificável, sim, Sr. Deputado, inqualificável. Vamos então discutir o assunto que temos em discussão. E temos em debate dois diplomas que trazem uma transformação profunda e decisiva para a melhoria do desporto em Portugal. Depois de outros que vieram a esta casa e, como temos constatado, têm sido capazes de fazer a diferença numa melhoria significativa, temos em discussão dois diplomas de igual relevância. O primeiro, relativo ao regime jurídico da integridade do desporto e do combate aos comportamentos antidesportivos. Todos conhecemos a realidade, uns melhor que outros, mas a verdade é que existe uma noção, nem que seja por acontecimentos do passado, da necessidade de agir neste âmbito. E há que afirmar, sem hesitar e com firmeza, que não há espaço para a corrupção e esta proposta responde à defesa dos princípios da ética e da verdade desportiva. Olhemos, por exemplo, para a criação da Plataforma Nacional para o Tratamento da Manipulação das Competições Desportivas. Um mecanismo que responda às ameaças que pairam sobre o desporto português. Ou ainda, para a criação do Conselho Nacional para a Integridade no Desporto, que terá um papel fundamental para assegurar a integridade do meio. Depois, por outro lado, um segundo diploma. Como já foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, um diploma que vem com medidas de apoio aos praticantes desportivos olímpicos, paralímpicos e de alto rendimento após o termo da sua carreira. Todos, sem exceção, temos grande consideração pela dedicação e sacrifício que estes praticantes realizam ao longo das suas carreiras. Também concordamos na dificuldade de conciliar os regimes intensivos de treinos e competições com as funções profissionais. Por fim, também reconhecemos a importância que têm na imagem do nosso país e tantas seriam as referências positivas que poderíamos dar. Por isso, é imperativo continuar a apoiar as suas carreiras, assim como responder aos efeitos no término das mesmas. Com a garantia de uma melhor adaptação e de um melhor acesso ao mercado de trabalho, com vários apoios e benefícios, como o sistema de cotas de emprego público, é de saudar as medidas aqui apresentadas hoje. Sras. e Srs. Deputados, não podemos esperar mais e temos duas propostas, trazidas pelo Governo e que dão uma resposta fortíssima do Estado para as necessidades. Por um lado, o maior avanço já feito no combate à manipulação da corrupção desportiva. Por outro, de forma justa, ao lado dos atletas portugueses. Muito obrigado. 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 Obrigado.